Vem TJ, é um prazer ter você aqui Junto e misturado Nosso som é você, você vai gostar O terceiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai gostar assim pra mim Se jogando por cima Vamos juntos te amegar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se jogando por cima Vamos juntos te amegar O piseiro vai bombar É do piseiro, da brisa Nosso som é você, você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se jogando por cima Vamos juntos te amegar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se jogando por cima Vai dança assim pra mim Se jogando por cima Vamos juntos te amegar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se jogando por cima Vai dança assim pra mim Se jogando por cima Vamos juntos te amegar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se jogando por cima Vamos juntos te amegar O piseiro vai bombar Valeu, beleza, está Valeu, beleza, está Certo, tamo junto Obrigado, TJ Vem comigo, vem comigo Tiago, Jonathan Meteor absolutely Querido, a gente vai escapar Eu vou precisar Emkelmar a점 para você Se jogando por cima Vamos juntos te amegar Vamos juntos te amegar Aqui estamos por cima Vamos juntos nos te amegar